Abertura Bola na área 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL SERIO É BOLÁ BOLÁ Sé LOCO Que bela jogada Pena é que esse campo aqui é muito escuro Vai, mano, joga a bola Demorando pra... Sem falta, sem falta Vira, vira, vira E já era, encaixou no chip e já logo botou pra correr Nossa, que bolão Nossa, que sorte dos caras Ô, amiguinho, tira a unha da bola aí Que a unha do dedão ficou na bola agora, hein Vamos lá, Luquinha Vídeo, barba aí, mano, deu uma milha agora também Deixou a bola passar batido Vamos, Luquinha Vamos, Luquinha No chão, viado Continua com ela no chão Oi, cara Revolve, Luquinha, no punhão Erra Vai no chão, punhão Dá no punhão, hein, sério Ô, olha o barulho, professor Valeu, Luquinha Cadê o Nando pra dar aquela sapuletada de esquerda? Cadê o Nando pra dar aquela sapuletada de esquerda? O Nando pra dar aquela sapuletada de esquerda? Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vai, vamo Ô, piora O meio da esquerda do gareiro Ó, piora Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Pênalti! Pênalti! Tem o VAR aqui, mano De novo! Isso! Fizem bem, eu mequei trefe, mano A sua visão daí nunca vai ser melhor do que a minha lá A primeira nós veio conversar com o senhor O próximo critério é do senhor lá O que apareceu? O que apareceu? Toda hora esse goleiro embaça pra chutar a bola Pegar na frente do goleiro Que bola, homo 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 Oi, Juliano, Juliano Que bola, homo Que bola, homo Que bola, homo Eeeeh Pega! 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 Pega, pang! Pega, pega! Pega, pang! Acorda! Já era! No domínio! No domínio! No domínio! No domínio! Estamos ali com o ator da novela tiquititas ali ó Gritou ali, não foi nada, já tá bonzinho ó Se eu fingir Ó Lucas, fica nisso! Volta, volta, volta E aí E aí Nada, nada, nada Deixa a bola, Malu Isso tá pro gol, pelo amor de Deus Estamos com o time aqui do Dorme Cedo E Vila Nova, Manchester United O cabelo dali tirou com o chifre Todas as caras derrubam o Luquinha, além do juiz, não, o que aconteceu? Eu acho que o goleiro deu um totózinho Saiu o gol bem discretamente, o goleiro do Manchester e deu um totózinho com a mão Mas o jogo é da agulha Nossa, mano Tá na sua Tá na sua O Luquinha O Luquinha O Luquinha O Luquinha Tá correndo muito Pegou o Luquinha Pegou o Luquinha Pegou o Luquinha O campo tá correndo muito Vamos, Jordan! Vamos! Agora, agora, agora O cabeludo é bom de chifrada, hein, meu? Tirou duas bolas com chifra e agora foi perfeito Falta aqui Cura ela, Lucas, não tem ninguém lá, viado Ô, Lucas, trabalha, deve estar sem ninguém lá dentro, viado, calma Vem em pé, cuzão Lucas, não precisa subir tanto, Lucas Vamos, vamos É ele Dá um prazer pra ele Vamos, Bunha Ei, Jordan, vai na ela, Jordan É o bravo É a nossa, é a nossa É a nossa Passa, Lucas, passa, Lucas, passa, Lucas Passa, Lucas Dá no latera, dá no latera Vai, Lucas, vai, Lucas Nossa, que bolão, mano Vira o jogo! Vira o jogo! Vira o jogo! Vira o jogo! O juiz, foi falta agora! Merda! Opa! É! O jogo está com uma luta de 100 gramas! O jogo está com 10 com viola! Já vai, gol! O jogo está com 1 por 5,! Aí! O jogo está com 10 com 10! O jogo está com 10 com 10! O jogo está com 10 com 10! Ficou nervosinho e deu um tapa ao adversário. Amarelo pra ele. Tomou um pastelão quente nas costas. Tomou um pastelão quente nas costas. Quem deve fazer os anos 80, 90, sabe o que eu tô falando. Pastelão quente nas costas. Ficou brabinho. Ficou brabinho, ó. E deu pastelão quente nas costas do adversário. Ficou brabinho. Toma! Olha! O que é isso? O que é isso? Vou dar replay depois na edição Nossa, a zaga da Manchester não quis nem saber Deu um torpedo agora Que foi incrível Continua 0x0 o placar Alguma jogada emocionante, outras não Só não posso ficar com sono aqui em cima Porque se eu ficar com sono aqui em cima Se eu cair, zebrou Nossa, olha o Luquinha que ele fez no cara É gol agora Nossa Esse Luquinha é espetacular Menininho da Manchester Menino não, já está um homem O cabra da Manchester Você viu o que ele fez? Vai para os meus melhores momentos No Instagram, TikTok, Facebook, Whatsapp Canal do Youtube Cê é louco Luquinha é monstro O Luquinha empolgou o cinegrafista O cinegrafista estava com sono aqui em cima O Movie Maker aqui Estava quase dormindo Ainda bem que o Luquinha me acordou A questão Eu caí daqui de cima É complicado Estou bem no alto Olha lá Ué A zaga atirou de qualquer jeito O Maluca atirou lá Já vi, mano Continua o jogo Continua o jogo Vamos jogar a bola Calma, Luquinha Calma, o Rigote Passa para o Rigote O Rigote passa para você de novo E você faz o gol Trabalha essa bola, Luquinha O adversário aqui está falando Que está indo por cima do outro Do time O do MC É porque o juiz atrapalhou na bola Ele deu a bola Acertou Olha que bolão, mano Você é louco, mano Porra, quase A próxima, a próxima Demorou demais, demorou demais Aqui a bola é sinistra Puta, que pena que a bola Deu uma escorregada a mais Deu uma passada a mais Perdeu o tempo da bola A bola correu mais Esse garoto, o Rigote É da Manchester, o menino Bom de bola Crack de bola Olha lá a bola Perdeu de novo Olha lá Passou bonito Sim, olha Ah, demorou, mano É um, dois Rapidinho Vigie foi no trancos de barranca Mas não deu É lateral Para o time da Do Dorme Cedo Olha o nome do time Dorme Cedo A bola continua Com o time da Manchester No bate e rebate Ali, ó Vigie O cabeludo ali Foi O que foi na bola Não foi Agora O time do Dorme Cedo Dá perigo na área ali, ó Ficar gritando Bola no jogo Vixe, passa Olha o Rigote É ligeiro, né, mano O Rigote Deu posicionamento Do outro lado Saiu Para não sair da marcação E o cara não viu Mesmo assim Deu certo Na Manchester Mas errou No passo aqui agora O time fica no pé Do Dorme Cedo Aqui, ó Número dois Com o de macaco A zaga da Manchester Tá perfeita Ali, ó Bolão na direita Ali, ó Você é louco Essa bola Tinha destino, hein Se fosse um pouquinho Mais pra baixo Seria um gol O time do Dorme Cedo É embora mais cedo Não foi muito legal Essa não, né Concordo O time lateral Direito da Manchester Indo ali Tocou ali Pro Cabeludo Tirou várias Com o Chifre Ali, ó Ali não A bola Vai com o Rigote Vai com o Rigote Passa a bola Pro Rigote A bola tava indo Vocês são muito loucos Mola Olha lá A bola vai ali Joga fácil Olha lá Sem ligação Ó Ó Que bolão Ó Que bolão Olha Que bolão do Rigote Esse menino é espetacular Rigote O menino da Manchester Espetacular Esse menino Joga muito bem Hoje o Feiro Tá jogando muito bem Deus milha aí No time Mas Foi o menino esforçado Tá sendo substituído Aqui, ó Pelo garoto Aqui, ó Número 20 Tá amarrando Sua chanca Aqui, ó Já ansioso Pra entrar Até agora Agora vai entrar E já era Quero ver Esse número 20 O que ele vai fazer Saiu aqui Também entrou O Nandinho Ali, ó Nandinho Também Número 10 É craque de bola, hein Corre perigo Corre perigo Pro time da Manchester Agora Escobrança de falta Chutou a bola Mas o goleiro Estava Muito atento Já Deu um pulo Da garça Só pra acompanhar A bola ali, ó Só no reflexo Agora entrou O Nandinho Vai fazer um 2 Aqui com o Rigote Aí vai capaz Sai o gol Aqui da Manchester Tirou de chifre A bola ali O time do Olha lá Que matada Do peito, hein Que bolão Deu bonito Ali Pena que a bola Correu Quase deu certo A bola do time da Manchester Foi ligeiro Menina Deu Luquinha Pô, acendeu no chifre Do adversário Meu Aí é isso Vira, vira, vira Vira, vira Caraca, mano Vira logo Se virasse logo Não seria falta Bola na área Bola na área Golaço Bola Bola na Manchester Time da Manchester Fez uma jogada Espetacular Só foi lá Só encaixou a bola Perfeito Perfeito O menininho Do Topete Fez o gol Ficaram O time do Dorme Cedo Ficou perdendo mais atenção No Bandeirinha Do que o lateral Foi lá Cruzou O Zé Topetinho Foi lá E só encaixou a bola E fez o primeiro gol Da Manchester Aqui no Cruzeirinho Não, não, não Joga a bola Joga a bola Joga a bola Vai querer brigar com o menino Só porque a bola Tá de brincadeira O céu O céu O céu O céu O céu No final Agora Tô 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 Abre Jorge Abre Jorge Abre Jorge Abre Passou Jorge Vamos Vamos Sarra Devolveu Sarra Ei Poderia ter passado a bola, né, Topetinho? Topetinho de dread agora errou o chute Poderia ter tocado Pro nosso amiguinho Luquinha ali Poderia ter saído o segundo gol da Manchester Passa a bola, Topetinho de dread É dread, é dread Os caras tão perdendo e ficam embaçando Eu posso sair daqui a bola Ficam, ô amor Vamos jogar a bola, tenta o empate Tenta qualquer coisa O menino ali do time do azul Ficou bravo porque tiraram ele Só porque o time não é conhecido Não sabe nem de onde vem Os caras só puxam pros caras Pega só no ouvido, mano Não chega Mão, 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 o caralho foi mão Tem que sair lá, tem que sair Tomou na orelha o bandeirinha Tomou na orelha o bandeirinha agora do Jordan, mano Bandeirinha tomou uma bordoada agora na orelha Se tava frio esquentou agora Ó que bolão pro dois, mano Aperta Aperta Vamos aceitar, vamos aceitar, Sarra Já puxou, professor É, Lentinho Oi, 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 mas vai ficar chamando os caras aí, pra quê? Rua, você leva a garrafa, não esquece não Vem, Gote, vai, Gote, anda, anda Vem, Gote, anda, anda, anda Era pra ter chutado, né, amiguinho Volta forte, Gote, volta forte, Gote Volta forte, Gote Vem, volta Vem, volta Vamo, vamo, vamo Ei, ei Nas costas, professor Vem, volta, vem, volta Vem, volta, vem, volta Vamos, caralho Vem, volta Pega uns É de ano, é de ano Vai, luta, vai, luta Vem, volta A imalão, Nathinho Faz o carro, luta Puta, errou o chute Nossa, acerta esse chute, cara Ai, 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 mano Mano, tá jogando bonito O Junior Manchester, é porque o Carlos Feita está filmando Eles estão jogando bonitinho Para poder aparecer nas filmagens Só jogada de craque, de mestre Ei, Dedé, vem, Dedé, tira o passo, tira o passo Isso, tira o passo, vai estourar, vai estourar Já estourou Então vamos pegar um tranco de leve assim Só para tirar ele do plumo Vamo, 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 pica mais, vamo Vamo, 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 vamo Vamos lá. Ganhou, Jorja. Ganhou, ganhou, ganhou. Abre o jogo. Calma, meu time. Abre o jogo. De frente, de frente. Senta ele, Nando. Abre o jogo. Abre, abre, abre. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, Sarrar. Vou cortar a Sarrar, entra no jogo. Vamos, vamos, vamos. Bela, Bela, excelente. Olha o que Gotte mandou essa bola. Puxa vida. Puxa vida. Que bolão. Que bolão do Nandinho, mano. O 10, o nome dele é Nando. Você é louco, esses moleques da Manchester é muito bom, mano. Os caras são craques. Olha, quis dar o... O limite do Cisne ali agora. Também essa não foi legal, né? Nossa, errou a bola. Pula que pena. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, David. Vamos. Vamos, David. Ele, ele ficou, Jorge. Ixi, atrapalhou com a bola o time do Dorme Cedo. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele.